O Daniel Castelo perguntou, o Daniel Castelo também está sempre aqui, eu lembro que é das antigas, escrito das antigas, estamos junto com o Daniel, e ele pergunta, como funciona uma periodização de treino para hipertrofia? Bom, periodização de treino, existem aquelas clássicas, né, ondulatória, linear, de bloco, mas isso você facilmente encontra em qualquer lugar, você vai ter essas, vamos dizer, essas diretrizes de periodização clássica. Eu particularmente não uso nenhum desses modelos, eu faço uma periodização própria, que é baseado em três fatores, intensidade, volume e frequência. Eu fico mesclando e alternando essas três variáveis aqui, porque se você entender essas três variáveis como funciona, você consegue ir oscilando e mudando, quando você aumenta o seu volume de treino, automaticamente você diminui a sua intensidade de treino. Então eu gosto de ir em períodos, onde eu vou colocando o volume mais alto, por exemplo, agora eu estou começando a subir meu volume de treino, e automaticamente baixando a minha intensidade de treino. Ou seja, as minhas repetições não estão tão baixas como estavam antes, estão um pouco mais altas. Não chego à falha, fico próximo da falha, chego uma a duas repetições do tanque. Isso me possibilita ter um volume maior de treinamento, fazer mais repetições, mais séries para aquele grupo na semana. E eu particularmente gosto de uma frequência maior de treino, então eu gosto de trabalhar um grupo muscular pelo menos duas vezes na semana. Então eu tenho que ficar atento que quando eu subo a intensidade e quero manter essa frequência, automaticamente o volume cai, ficam bem menos séries e menos repetições com carga mais alta. Então eu vou fazendo isso conforme a minha dieta está, conforme o que eu preciso no momento, o que eu quero para o momento, o músculo que eu quero atingir no momento. Então eu gosto de trabalhar com periodização dessa forma, não aquelas tradicionais, linear, bloco, odulatória, de força. Eu acho que tem seu lugar, principalmente para quando o cara está no começo ali, eu acho legal fazer, mas quando você é intermediário e avançado, principalmente avançado, você começa a entender como o seu corpo responde e você vê que às vezes aquelas coisas engessadas não vão funcionar para você. Você vai precisar ter um feeling maior e ir fazendo essas mudanças conforme o seu físico pede, a sua fase pede. Tamo junto!